Bem-vindas e bem-vindos, sobretudo bem-vindas. Este seminário intitula-se A Fronteira Comunhão e Sal, Europa e os Refugiados. É mais um dos seminários dinamizados pelo projeto Alice, sendo que esta é uma situação, como em outras, que é um seminário de uma forma especial, no sentido que foi um desafio que nos foi lançado a partir de fora e que são sempre iniciativas bastante bem-vindas pelo projeto Alice e que nós gostamos bastante que elas surjam. Surgiu de uma ideia lançada pela Marcela, que está ali sentada, a partir de uma das aulas de uma aventura da semana passada e inclusive é no contexto informal que se gera em regras a seguir às aulas, onde nós fazemos os célebres jantares do casarão e onde temos a oportunidade de conversar e de partilhar outras coisas que vão para além daquilo que lhe acontece nas aulas. Nesse contexto, a Marcela falou-nos do trabalho que o Edgar, que está aqui à minha esquerda, tinha feito e que continuava a fazer a partir de uma experiência que ele teve com refugiados e nós achámos que seria muito bem-vindo trazer o Edgar aqui ao SES e partilhar connosco a experiência que ele viveu, que experimentou e o que é que ele traz, que reflexões é que nos traz desse trabalho que desenvolveu. Nós pensámos fazê-lo a partir desta ideia de linha abissal, que para quem está mais familiarizado com o projeto Alice é uma ideia bastante conhecida. Para quem está menos familiarizado, eu vou só tentar dar aqui uma notazinha muito breve para explicar de onde é que vem esta ideia. Não é necessariamente a ideia de onde o Edgar parte, porque obviamente ele terá a sua própria rodagem, mas eu creio que será interessante pensar a reflexão que nos traz também a partir desta ideia que é muito cara às epistemologias do Sul e ao projeto Alice. Como grande parte das pessoas que aqui estão sabrá, a ideia de linha abissal é uma metáfora para explicar a divisão, que mostra a divisão que é feita com o colonialismo entre as sociedades, entre a metrópole, entre as metrópoles e as sociedades colonizadas, que é uma linha que divide muito simplificadamente entre o mundo visível, o mundo que tem direitos, o mundo onde os conhecimentos, onde o conhecimento conta, onde o direito conta, e o mundo do lado de lá, que é o mundo invisível, que é o mundo onde o conhecimento não conta, é considerado irrelevante ou é sujeito a uma classificação hierárquica que o traduz como um conhecimento inferior e em que as experiências que são vividas são experiências que são desconsideradas e consideradas irrelevantes. Esta linha é uma linha que se prolonga e que sobrevive ao fim do colonialismo histórico e que, portanto, ainda hoje permite que os direitos humanos, embora não tenham efetivamente uma aplicabilidade universal, não sejam postos em causa por não serem aplicados do lado de lá da linha, visto que aquilo que acontece do lado de lá é uma experiência que não é reconhecida, que não é tornada visível. Esta situação dos refugiados de que nos vão falar o Edgar e o Carlos de Molasco é precisamente uma ideia que é uma situação que ilustra muito bem o que é que é isto da linha abissal, que ainda que seja uma linha metafórica, será provavelmente uma das situações em que esta linha mais significativamente aparece como uma linha de alguma forma geográfica que separa a Europa do resto do mundo, nomeadamente separa os cidadãos europeus dos refugiados. É óbvio que não será só uma linha geográfica, na medida em que se atravessa a linha geográfica os refugiados não passam a ser sujeitos automaticamente, não passam a ter automaticamente acesso aos direitos, continuam a sobreviver muitas situações que são invisíveis e que são desvalorizadas, em que os direitos humanos de facto não têm aplicabilidade. Nós achámos que seria interessante, já que estando a organizar este seminário e estando a discutir estas questões das questões dos refugiados a partir da linha abissal, convidar o Carlos Julasco a juntar-se a nós, o Carlos Julasco que é um investigador do SESC, que tem estado bastante próximo do projeto Alice e das Epistemologias do Sul e tem trabalhado sobre a questão das migrações e também dos refugiados e que traz alguma reflexão dessa situação lida à luz das Epistemologias do Sul e da linha abissal. O Edgar é um advogado, é também investigador, que não sei se vocês terão visto, provavelmente sim, a descrição, a sua nota biográfica que nós disponibilizámos a partir do site do projeto Alice e do site do SESC, que nos vai falar de uma experiência que teve de viver muito perto a vida dos refugiados e de experimentar no próprio corpo aquilo que passa nos refugiados e quais são através do percurso ou de uma trajetória que é uma trajetória típica dos refugiados. Esta apresentação que o Edgar vai fazer é bastante interessante quando nós a pensamos à luz das metodologias e dos processos que são muito caros ao projeto Alice e de algumas das nossas reflexões, sobretudo como é que nós, investigadores, como é que nós, ativistas, que de alguma forma estamos todos do lado de cada linha, porque embora poderemos ser sujeitos de algumas desigualdades e até de algumas formas de opressão, mas a verdade é que todos nós estamos aqui, estamos numa Universidade do Norte, estamos no Ocidente, portanto de alguma forma as nossas experiências, ainda que possam ser experiências que também tenham algum sofrimento, são sempre experiências do lado de cada linha. E uma das questões que nós temos levantado é como é que nós, sendo pessoas que não viveram na pele, as opressões que não viveram no corpo, que não experimentamos as opressões que acontecem do lado de cada linha, como é que nós nos solidarizamos com essa luta, como é que nós participamos nessa luta, como é que nós produzimos esta investigação que se pretende que seja uma investigação que não transforma o outro em objeto, mas sim em sujeito de conhecimento com o qual nós produzimos conhecimento. Numa lógica de tentar não hierarquizar conhecimentos, não sujeitar o outro a uma categoria de objeto, mas de construção coletiva de novas ideias para a transformação social. É nessa expectativa um pouco que nós lançámos este seminário, de refletir sobre estas questões, muito embora, obviamente, sejam altamente bem-vindas todas as reflexões que possam surgir deste debate com as pessoas que estão aqui presentes. Nós vamos começar pelo Carlos Molasco, que vai fazer uma apresentação entre 15 a 20 minutos, depois o Edgar vai-nos trazer a experiência que ele viveu, e esperamos que a partir daí se possam, cada um deles vai falar entre 15 a 20 minutos, e esperamos que a partir daí se possamos começar aqui um debate com intervenções várias de quem está aqui presente, a qual eles vão depois responder, a comentários, a perguntas, aquilo que vocês considerarem que é relevante trazer aqui. E, sem mais, eu vou passar ao Carlos para dar início para a apresentação. Obrigado, Sérgio. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite do Projeto Indício para estar aqui hoje, e dizer aqui com muito prazer o que eu faço, e é com muita curiosidade também que espero ouvir o Edgar. também acho que é necessário fazer aqui uma ressalva inicial, aquilo que eu vou dizer aqui hoje não resulta de nenhum projeto de investigação em particular, a investigação sobre refugiados em Portugal é uma coisa muito mitigada, aliás, não só em Portugal, mas em Portugal especificamente, porque a realidade dos refugiados sempre teve muito pouca visibilidade. Só para terem uma noção, salvo em 2014, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras concedeu o Estatuto de Refugiados a pouco mais que uma dezena de pessoas, e, portanto, o cenário que existia até em 2015 alterou-se significativamente. Não sabemos quantas pessoas vão ter ainda Estatuto de Refugiados relativamente ao ano de 2015, mas os números não serão os mesmos. E isso fez com que a investigação em Portugal sobre refugiados fosse sempre muito diminuta. Praticamente há uma investigadora que trabalha sobre estas questões, muito centradas no centro de acolhimento da Poubadela, e, portanto, o conhecimento que se tem desta realidade em Portugal e mesmo a nível europeu é sempre um conhecimento muito produzido. Aquilo que eu tenho feito é estar com atenção e fazer uma recolha de informação relativamente sistematizada daquilo que têm sido as notícias que nos chegam, um olhar crítico sobre aquilo que tem sido este processo todo relativo aos refugiados, a esta nova realidade de refugiados que nos surgiu de forma tão veemente em 2015 e é basicamente sobre isso que vou falar, contextualizando, como a Sara disse, dentro daquilo que são a leitura feita pelas epistemologias do Sul. Até 2015 a realidade dos refugiados apresentava-se aos europeus como distante e muito pouco preocupante, precisamente porque o número foi sempre um número relativamente reduzido por comparação com outros fenómenos. E, por sua vez, as migrações clandestinas surgiam como um fenómeno aparentemente controlado, ele existia, mas era aparentemente controlado em virtude da existência de uma coisa chamada Schengen, e de uma agência chamada Frontex, que controlava estes fluxos e os ia controlando minimamente. E, apesar de haver um aumento gradual do número de pedidos de asilo, haver um aumento gradual do número de mortes por naufrágio de migrantes indocumentados a tentar atravessar um dito rano, as questões que eram suscitadas por todos estes fenómenos eram menorizadas face a outras realidades. E o que nós constatamos sempre é que a Europa se preocupou muito mais com questões económicas, com questões financeiras, com os melindros e as sensibilidades do déficit, do que propriamente com as pessoas. E se se preocupava pouco com as pessoas, então ainda se preocupava muito menos com as pessoas que estão para o lado daquilo que é a linha abissal enquanto metáfora, mas que tem uma hora de tradução muito concreta numa separação física que está ao buros no Mediterrâneo. E isto acontecia porque a Europa se concebeu, dentro deste contexto de Schengen, como um condomínio fechado. Ou seja, um espaço privilegiado onde, aparentemente, há estabilidade política, há um poder económico e há direitos sociais, há uma racionalidade no exercício da violência, por comparação, nomeadamente, com regiões vizinhas que aparentemente se pautariam pela irracionalidade, pelo caos, pela violência. E aqui a metáfora do condomínio fechado é quase a metáfora daquelas cidades que têm no seu seio favelas, e no meio das favelas há espaços de condomínio com todas as regalias e a população em volta está carente de tudo. E assim, aquilo que aconteceu até 2015 é que a Europa pouco foi afetada ou pouco viu o seu cotidiano alterado, apesar desta realidade, destas mobilidades existirem e existirem de forma bastante violenta. Dentro da Europa entrava quem algumas entidades europeias queriam, nomeadamente migrantes altamente qualificados, migrantes que tinham a possibilidade de pagar os seus vistos e houve uma venda de vistos, famigerados vistos gold que foram vendidos em praticamente todos os países, com critérios diferenciados, mas que tal aconteceu. E quem ficava de fora destas autorizações ou desta entrada facilitada eram normalmente os migrantes indocumentados, os migrantes ditos clandestinos, mas de clandestino que não apenas uma designação por parte das autoridades. Em 2015 esta realidade alterou-se e alterou-se de forma muito significativa, porque no final de 2015, segundo o dado da Organização Internacional das Migrações, terão entrado na Europa 1.034.745 pessoas, que o fizeram fundamentalmente por via marítima e seguindo vários itinerários como nós mais à frente iremos ver. Este fenómeno destas mobilidades não é um fenómeno novo. Aquilo que sabemos é que o século XX, que foi um século bárbaro, se assim se pode dizer, que deu origem a duas guerras mundiais, a revoluções, a tensões étnicas, a generalização da pobreza, a problemas ambientais, foi suscitando mobilidades forçadas das populações. E isso fez com que, por exemplo, que se criassem em determinados momentos da história do século XX, nomeadamente na Europa, entidades que facilitassem a mobilidade destas populações deslocadas de forma forçada. E um dos casos mais conhecidos é a Porto, em 1921, quando a Liga das Nações atribui a Fritjof Nansen a tarefa de organizar a relocalização dos refugiados ainda resultantes da Primeira Guerra Mundial. E, em virtude dessa tarefa que o Nansen levou a cabo, criando um passaporte precisamente com o seu nome e que permitia aos tentadores desse passaporte ultrapassar em várias fronteiras nacionais, foi atribuído o Prémio Nobel da Paz. E este terá sido o primeiro Prémio Nobel da Paz, atribuído ainda àquilo que viria a ser o embrião do Acnur. O Acnur foi criado em 1950 porque os deslocados da Segunda Guerra Mundial eram milhões e milhões, mesmo já nos anos 50, e o Acnur foi criado de, precisamente, aliás, as normas e o reconhecimento daquilo que era um refugiado, segundo a legislação dessa altura, estava muito vinculado àquilo que eram os deslocados, os militares da Segunda Guerra Mundial. E, em virtude desse trabalho, o Acnur volta a ganhar o Prémio Nobel da Paz, em 1954, situação que se repetiu depois, em 1981, com os processos de mobilidade ligados aos conflitos no Afeganistão, no Vietnã e em outras regiões do Sub-Oeste Asiático, e voltou a estar indigentado, novamente, o ano passado, em virtude dos trabalhos que tinha feito com refugiados que estavam a chegar à Europa. E o reconhecimento, a atribuição destes prémios não mesmo mostra o que significou a mobilidade, esta mobilidade forçada no século XX. Sendo um século bárbaro, também foi um século de reconhecimento destas mobilidades, porque aquilo que sucedeu foi que a Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece, reconhece através do artigo 13º e 14º, precisamente, o direito à mobilidade. No artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, é dito que qualquer pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra e o direito de regressar ao seu produto. E no artigo seguinte, no 14º, é reconhecido o direito a todas as pessoas que forem vítimas de perseguição, de procurarem asilo noutros países. E isto foi um passo importante porque é uma das primeiras formas de reconhecimento daquilo que é o direito à mobilidade. Se bem que elas sejam algo paradoxais, porque se reconhecem o direito a sair, não reconhecem o direito à entrada. E o que sucede é que a dimensão individual de cada pessoa em mobilidade acaba por ser esmagada pelo direito de soberania dos Estados. Como ninguém pode sair para o vácuo, quando alguém ultrapassa uma fronteira internacional, tem que entrar noutro Estado. E, portanto, o direito a sair colide, obviamente, com o direito que os Estados têm em controlar as entradas. E este é um direito que permanece. E é algo paradoxal porque as fronteiras internacionais dos Estados são despassadas, são extremamente purosas a tudo e mais alguma coisa, às mercadorias, aos capitais, às tendências culturais, inclusivamente às pessoas, mas há determinadas pessoas que os Estados, de forma muito ansiosa da sua soberania, continuam a ter uma posição de controlar e impedir as suas mobilidades. E este é um paradoxo que depende hoje ainda sobre as mobilidades. E, dentro destes reconhecimentos dos direitos às mobilidades, em 1951, através da Convenção de Genebra das Nações Unidas, foi determinado o Estatuto de Refugiados como sendo alguém que, qualquer pessoa que comente ser perseguida por motivos de raça, nacionalidade, vocês podem ler aqui a definição, mas que basicamente diz que qualquer homem, mulher ou criança que sejam obrigada a deixar o seu país por fundado, temor de perseguição, seja por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opinião, podem procurar e devem procurar asilo. E os países que foram signatários dessa Convenção têm a obrigação de lhes dar proteção. Como esta legislação, esta Convenção de 1951, estava muito vocacionada para aquilo que eram os deslocados da Segunda Guerra Mundial, desculpem, aquilo que sucede é que, em 1967, há um novo protocolo que é assinado pelas Nações Unidas, juntamente com cerca de 146 países, e que alarga o entendimento de quem é refugiado, baseando-se ainda dentro desta definição um conjunto muito mais amplo de indivíduos. E aquilo que eu quero frisar aqui é que os países que são signatários destes protocolos e desta Convenção, por lei, são, e pelo direito internacional, são obrigados a prestar auxílio e apoio a quem chega à porta a pedir esse apoio. Isto é importante frisar, porque aquilo que nós sabemos é que inúmeros países europeus, durante o ano 2015 e já neste ano 2016, aquilo que fizeram foi precisamente o contrário. É negar esse asilo, sem que, por parte das instâncias internacionais, haja qualquer tipo de censura, qualquer tipo de punição relativamente a países como a República Checa, a Hungria, a Polónia, a Eslovénia, e nem sequer há palavras por parte das instituições europeias relativamente àquilo que países como a Dinamarca ou a Suíça estão a fazer relativamente aos refugiados confiscando os bens ou condicionando-os na sua nova, naquilo que é o cotidiano destas pessoas. O que é que sucedeu, e voltando novamente àquilo que sucedeu em 2015? Desculpem. Em 2015, aquilo que era um fenómeno anunciado, mas que toda a gente procurava não ver, surgiu como força enorme. Outro dia estava a comentar o filme Incorporating Borders, não sei se conhece, de um grupo que se passa no Chipre, e o filme que foi feito em 2013 e foi lançado em 2014, antes desta realidade de 2015, tem todos os indicadores, numa escala muito menor, reduzida a um país, daquilo que foi a chegada dos refugiados ou dos migrantes e a produção do medo, dos discursos do medo, as políticas das entidades públicas, os preconceitos que sobre estes indivíduos foram produzidos. E, portanto, esta realidade que aconteceu em 2015, era uma crónica anunciada que a Europa já devia estar à espera, devia estar preparada, mas que preferiu, de forma muito cândida, inocente, algo surrealista até, por aí simplesmente, ignorar. E tudo isto acontece com uma velocidade incrível, particularmente a partir de Abril de 2015, quando três naufrágios no Mediterrâneo vitimizam-se só, nesse mês de Abril, cerca de 1.244 pessoas. Fazendo com que, só no mês, se tivessem morrido no Mediterrâneo, mais de um terço de pessoas que tinham morrido em todo o ano de 2014, e que levou a que se tivessem feitos estimativas dramáticas, muito dramáticas, sobre o número de mortes que viriam a ocorrer no Mediterrâneo. Depois os dados acalmaram, mas, de qualquer forma, quando chegámos ao fim de 2015, tinham morrido no Mediterrâneo qualquer coisa como 3.771 pessoas. Particularmente na travessia do Mediterrâneo central. Uma vez que depois os refugiados começam a entrar mais pela fronteira da Turquia com a Grécia, em que a viagem de barca é muito mais reduzida, o número de mortes foi também drasticamente reduzido. Um outro facto importante daquilo que é novo em 2015 é a entrada pela Europa adentro de uma massa inusitada de pessoas que se manteve relativamente discreta até que se começaram a acumular desmesuradamente na estação ferroviária de Budapeste, em Keleti, e onde gritavam Berlim, 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 começaram a caminhar em direção a Berlim, algo que, tirando alguns movimentos que tinham ocorrido de forma desgovernada a quanto da desagregação da Jugoslávia, não tínhamos tido notícia de algo semelhante dentro das fronteiras europeias. E os factos foram sucedendo a partir daí, funcionando, como muitos deles, como uma metáfora daquilo que era o naufrágio da Europa, e nesse caso uma das imagens mais marcantes foi a imagem do Island Curti, daquela criança de 3 anos que foi encontrada morta numa praia da Turquia. E isso, essa comoção global que se originou a partir de então, ela funcionou muito como uma metáfora daquilo que é o naufrágio da Europa. Salvo tanto aqui por cima de algumas coisas, porque o tempo urge, o que é que, quanto a mim, parece que é verdadeiramente novo. Todos estes fenómenos foram novos, mas no entanto eles eram apenas insinuados e todos eles conjugados dão a origem a algo que é verdadeiramente original e que é a transposição indesejada e descontrolada da fronteira de Schengen por mais de um milhão de pessoas e o sábio deambular pelo espaço europeu contornando fronteiras internas em direcção ao centro de uma Europa idealizada. Sendo que esta transposição representa, no meu entender, a violação de uma fronteira abissal delimitadora de mundos. eu aqui utilizo o conceito de fronteira abissal como uma das linhas radicais de que fala Boa Ventura de Sousa Santos e que apesar deste mapa estar cheio de enviesamentos mas no entanto foi aquele que melhor encontrei representando aqui o norte e o sul é claro que há países aqui que estão no norte que poderiam eventualmente estar vermelhos e países que estão no sul também poderiam estar mas que se nós traçássemos aqui eventualmente uma das linhas metafóricas radicais que fala Boa Ventura de Sousa Santos nós teríamos alguma coisa mais ou menos parecida a isto em que a realidade se divide em dois lados é claro que estando nós a produzir o discurso no parque norte deste mapa estaremos a produzir o discurso do lado de cá e do lado de lá da linha está uma outra realidade sendo que cada uma destas realidades falta por estas características o lado de cá ou o norte pela ordem pelo controle pela racionalidade pela liberdade pela democracia pelo desenvolvimento enquanto que ao lado de lá ao sul são atribuídas as características do abandono do caos da violência da irracionalidade da miséria da invisibilidade e a divisão é tal como diz Boa Ventura de Sousa Santos que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente e inexistência significa não existir sobre qualquer forma de ser relevante ou compreensível é claro que a localização desta linha é muito subjetiva historicamente ela pode como Edgar Morin fala nesta cartografia relativa ela pode ser deslocada para o norte ou para o sul consoante as perspectivas e consoante os contextos e os momentos históricos e os espaços geográficos eles próprios são sujeitos a uma releitura e a uma construção subjetiva novamente por exemplo o sul da Europa deixou de ser dentro da perspetiva de Schengen deixou de ser ou a fronteira europeia deixou de ser o sul da Europa e passou em muitos casos a ser o norte da África sendo que os regimes norte-africanos constituíram-se como a primeira polícia dessa fronteira desse condomínio fechado chamado Schengen e em momentos em que há esta tensão entre os dois pontos entre os dois lados da linha entre o lado cá e o lado de lá então aquilo que sucede é a construção de muros e a construção de de ações como eu vos posso ilustrar em determinadas partes do mundo aquilo que se verifica são imagens como esta esta aí da fronteira entre o México e e os Estados Unidos que praticamente deixou de ser falada na Europa ou antes passou a ser falada porque o o Trump de facto está sempre a fazer alusão a esta realidade mas que em termos mediáticos sobre aquilo que se está a passar efetivamente perdeu algum protagonismo na Europa face à predominância do discurso sobre os refugiados que estão a chegar a Europa esta é uma outra fronteira é um outro muro em São Paulo e ilustra aquilo que é o que eu gostava a dizer dos condomínios dos condomínios fechados esta separação de mundos entre o lado de cá e o lado de lá isto é uma fotografia também de 2015 em que alguns homens tentam atravessar o muro da vergonha para ir rezar no primeiro dia de ramadão à laxa e é um muro que é uma vergonha como todos os muros obviamente esta foi uma fotografia polémica aliás todas estas fotografias têm sido sempre objeto de questionamento dizendo que elas são manipuladas são montagens mas tal não se verifica esta foi uma fotografia muito polémica tirada a Salve Web em 2012 de um fotógrafo espanhol foi tirada em Malilha no norte da África e paradoxalmente temos aqui dois investimentos da União Europeia que é simultaneamente o campo de golfe e aquela vedação com 6 metros de altura e 2 quilómetros de comprimento que separa território espanhol do território marroquino e que com isto procura-se ter todo o fluxo migratório que sobra por África assim e que tem obviamente como motivação a entrada em território europeu esta é uma imagem também recente de alguns divertidos que estão em Calé a tentarem passar a vedação que dá acesso ao barco de estacionamento dos caviões que fazem depois a travessia do canal da March esta é a fronteira entre a Turquia e a Síria em 2015 e esta é a fotografia que ganhou o WordPress Photo e que foi tirada na fronteira entre a Sérvia e a Hungria em 28 de agosto de 2015 ou seja aquilo que estas fronteiras esta linha abissal representa é uma separação de mundos e aquilo que acontece e que tem acontecido no meu entender com o fluxo migratório é que houve uma transposição desta linha desta linha abissal se passarmos esta linha pelo Mediterrâneo aquilo que nós temos foi que no final de 2015 tínhamos aproximadamente estes números sendo que a grande quantidade de chegadas à Europa aconteceu entre a Turquia e a Grécia 847.236 sendo que o maior número de mortes ocorreu no Mediterrâneo central nomeadamente porque a viagem é mais ingrata é mais longa é mais sujeita à violência do mar do que em qualquer outro ponto do Mediterrâneo o que é que representa o que é que no meu entender nós podemos interpretar esta transposição da linha abissal bom desde logo há um discurso de crise há uma situação de crise e esta crise no meu entender tem duas dimensões que não podem ser escameteadas nem podem ser confundidas uma é aquilo que é a crise humanitária mais do que evidente de Damasco a Berlim são 2700 quilómetros pelo Google Maps e estes 2700 quilómetros não são feitos de forma impune quem os faz falo-se por uma razão muito imperativa aquilo que está em causa são a dignidade das pessoas é a vida das pessoas e forma vulnerável e precária como esta viagem acontece sendo sujeita a todo tipo de abusos e de violências suscita esta situação humanitária mais a mais depois quando as políticas de acolhimento não estão a ser racionais quem organiza este processo aparentemente de forma perfeita mais do que as instituições europeias são os traficantes que montaram uma rede da qual tiram todas as mais-valias que são possíveis tirar todo este processo e isto faz com que a parte de uma crise humanitária haja uma crise institucional da Europa todas as instituições em particular as instituições políticas que tinham a obrigação de racionalizar este processo de tomar uma atitude sobre ele e que nada disso se verifica desde a forma como este registro destas pessoas ocorre até ao posicionamento jurídico que estão sobre os países que não estão a respeitar convenções nem protocolos aquilo que nós temos visto é que nada acontece como eu disse há pouco por exemplo a Dinamarca está a colher refugiados e está a confiscar os bens a Suíça faz o mesmo e para além disso sobre qualquer rendimento que os refugiados possam ter dentro do país vai cobrar uma percentagem como um argumento de que essa percentagem será para cobrir as despesas que o Estado Suíço tem para o acolhimento destes refugiados e todas estas situações fazem lembrar que estes Estados que estão a ter estas práticas são muito idênticos os traficantes de pessoas que as procuram explorar a exaustão portanto para além de uma crise humanitária há uma significativa crise institucional e que ela pode ser vista em determinados momentos ou em determinado tipo de discursos em final de 2015 o secretário-geral das Nações Unidas Kofiana juntamente com o responsável máximo da Cruz Vermelha fizeram uma declaração conjunta dizendo que era necessário pôr fim à arbitrariedade com que os direitos humanos estavam a ser abusados e que essa arbitrariedade passava por haver uma imposição perante os grupos de guerrilha que atuavam e os governos determinados países nomeadamente da Somália do Iraque da Nigéria do Sudão do Iémen e em momento algum fizeram alusão à arbitrariedade das políticas de direitos humanos de países como a Hungria como a República Checa como a Polónia como a Dinamarca e assim sucessivamente só mesmo para concluir aquilo que me parece se escrevi isto há algum tempo num artigo de opinião é que a Europa nunca irá sair deste processo tal como entrou quer as coisas corram bem o que eu duvido muito porque nada está encaminhado para que tal aconteça venham elas a ocorrer mal como tudo parece indicar que vai suceder a Europa não sairá deste processo impunemente e isto faz-me lembrar faz-me lembrar dois textos que eu percebo bastante quando desligo chamavam-se Anos à espera dos bárbaros um é um poema de Constantino Cavavis que é um poeta é um poeta grego que escreveu em 2012 um poema chamado À espera dos bárbaros e o poema basicamente aquilo que dizia era que então onde é que estão onde é que estão as pessoas que não estão a trabalhar e a resposta no poema era as pessoas não estão a trabalhar porque estão à espera dos bárbaros e como os bárbaros estão para vir não merece a pena trabalhar e onde é que estão os juízes e onde é que estão os políticos e toda a gente não estava nos devidos sítios porque estava toda a gente à espera dos bárbaros e os bárbaros nunca mais chegavam e em 2002 disse 2 Coetze um escritor laureado com novela da literatura escreveu exatamente em homenagem a este poema um livro chamado À espera dos bárbaros em que num país e num tempo algo difícil de localizar corre o rumor que os bárbaros estão a chegar ao império não sabemos falar de império mas metaforicamente podemos entendê-lo qual é e e o que sucede é que o império manda para a fronteira um inquisitor que tem como função saber o que é que se passa e o inquisitor chega à fronteira e o que começa a fazer é torturar primeiro as pessoas os indígenas que vivem nessa fronteira mas nada passa de rumores ou seja ninguém confessa nada e ele passa a torturar também as pessoas que vivem do lado de cada linha e assim sucessivamente e quando chega ao fim não consegue tirar nada de nada porque os bárbaros nunca mais chegam porque não há bárbaros mas no entanto o império desagregou-se por ele próprio e estas metáforas elas poderão ajudar-nos a entender este fenómeno que está longe de está determinado está com uma força impressionante os números da Organização Internacional das Migrações contabilizam o número de refugiados que estão a ultrapassar fronteiras não para de crescer e eles esta metáfora é ilustrativa eventualmente daquilo que vai acontecer a Europa nesta expectativa da chegada do lado de lá da linha à missão Obrigada Carlos nós vamos passar agora ao Ecar e vou-te pedir que o faças também que eu não sei fazê-lo tão bem quanto o faz e já te ouvi que faças uma apresentação não sei o que é que vais falar exatamente mas que te apresentes de forma mais conveniente explicar de onde é que surgiu também este teu projeto e esta ideia Boa tarde a todos eu confesso que o meu nervosismo neste atual momento é superior ao de quando eu cruzava os checkpoints das tropas sírias há duas semanas atrás e justamente porque estar aqui em Coimbra aqui conversando no Projeto Avice é um sonho para todos aqueles que se dedicam a temas tão importantes como os direitos humanos então nessa perspectiva eu gostaria de agradecer a Sara a toda a equipe do Projeto Avice em especial a querida amiga Marcela quando tivemos a oportunidade de nos encontrarmos na Alemanha quando finalizava a minha etapa como refugiado e enfim dizer que é um prazer estar aqui com vocês em uma plateia tão especial de compartilhar essa minha experiência em relação a exposição de motivos da minha jornada resumidamente hoje a gente vive a maior crise de refugiados pós segunda guerra mundial e eu entendi que era um momento oportuno para mim como brasileiro de ir a campo justamente entender como os países europeus os países norte-americanos as grandes organizações internacionais tratam o assunto a gente tem essa impressão lá no Brasil de que os europeus os norte-americanos eles têm as melhores soluções eles enfim têm as melhores soluções então eu entendi que seria uma oportunidade única para entender a linha de atuação dos governos das organizações e também de entender essa conversa entre o universalismo e o relativismo cultural então eu não tinha uma experiência internacional e de repente eu me peguei numa reflexão como que eu coloco esse label na minha pessoa advogado de direitos humanos ativista de direitos humanos defensor de direitos humanos sendo que eu nunca estive do lado de lá então esses são os meus motivos e em cima disso nos últimos seis meses eu viajei eu comecei a minha jornada eu dividia a crise dos refugiados em três momentos o primeiro momento eu fui para a Turquia e para a Grécia que seria o momento em que onde os refugiados chegam o segundo momento eu viajei como um refugiado então me tornei um refugiado da Grécia até a Alemanha cruzando as fronteiras entre Grécia Macedônia Sérvia Croácia Eslovênia Áustria e Alemanha como refugiado vivendo as mesmas situações as mesmas condições que foi o segundo momento para onde eles estão indo e qual é o caminho que eles estão fazendo e o terceiro momento foi entender de onde eles estão vindo então antes de Portugal eu estava na Espanha mas antes da Espanha eu estava no Oriente Médio eu passei três meses no Oriente Médio em países como a Palestina Jordânia Líbano e Síria justamente para entender o que está acontecendo lá então diante desses três momentos eu pude mapear a crise de refugiados mapear exatamente o que está acontecendo entre as fronteiras estive em todas as fronteiras seja no Oriente Médio e também dentro da Europa enfim essa foi a minha jornada e na data de hoje eu gostaria de trazer a reflexão até seguindo o tema proposto qual que é a expectativa dos refugiados ao vir para a Europa o que está por detrás da tomada de decisão dos refugiados então como bem dito pelo Carlos os refugiados eles sabem eles são especialistas em relação a declaração universal de direitos humanos assim como alguns tratados internacionais então o artigo 14 é um artigo que eles sabem de cor né então eles viajam eles deixam o Oriente Médio com a certeza de que no momento em que eles chegarem na Europa eles vão ser abraçados pela comunidade europeia eles vão ser abraçados pelos direitos humanos porque isso é o que a gente vende né isso é o que a gente sustenta né uma vez aqui você é sujeito de direitos humanos então eu vou começar a minha apresentação ela vai ser bem ilustrativa porque eu acho que é interessante eu mostrar o que eu vivi né filmei em alguns momentos as situações vividas e enfim eu vou começar apresentando um vídeo em que demonstra exatamente essa certeza de que chegando na Europa entendeu a minha vida vai recomeçar eu vou ter uma segunda chance então esse primeiro vídeo que eu vou apresentar eu estava em Lesbos o Moçã ele veio do Afeganistão com a sua família viajando 40 membros da sua família entre nenéns e idosos e esse vídeo demonstra exatamente a euforia do Moçã ao atingir ao chegar no território europeu então é esse eu vou assim é melhor né então é isso atrás ao fundo é a família do Moçã toda a família dele a gente tá Moçã a gente tá com Moçã a Moçã acabou de cruzar e dá por Kia pra Grécia pra Leste e quando we were living in the territory a lot of problems you know we just slept for four days in the jungle no food even butter and with a lot of problems with small babies with small you know old men my grandmother my grandpa and you know it's really hard to explain and you know to describe it Ele está dizendo que eles tiveram muitos problemas na Turquia antes de cruzar, eles ficaram quatro dias numa floresta com a família vivida, eles ficaram sem comer, eles ficaram sem água, inclusive as crianças, os nenéns ficaram sem água, e é difícil explicar a sensação, o sentimento dele nesse exato momento, e ele pediu para filmar um pouco a Turquia ali, para depois voltar à câmera dele. Yeah, yeah, yeah. Bye, Turquia! Bye, Turquia! And we love Brazil, we love Brazilian, and we love São Paulo, yeah, yeah. And I wish when I came to watch football. Yeah, yes! Again, like 2016, I woke up, come to Brazil again, And watch football in the Brazilian city, here in the city, and we really love the Brazilian people, thank you so much, and human rights, I think, I know, absolutely, here, human rights is here. Yes, for sure, yeah. É isso, absolutely, human rights are here. Então, essa é a certeza que eles viajam, né? Então, ao chegar nas ilhas gregas, na praia, eles desembarcam com essa certeza, e nos próximos minutos, eu diria, essa certeza, ela começa a ser dissolvida, porque a situação não é exatamente a situação que eles imaginam. Então, o segundo vídeo que eu vou apresentar é um vídeo em que, em um dia chuvoso, em Lesbos, as organizações, elas decidiram não auxiliar os refugiados da praia até os primeiros campos. Que é um trajeto simuloso, é um trajeto numa estrada de terra, uma estrada perigosa, e como estava chovendo, as organizações decidiram, bom, a gente não pode correr o risco de, enfim, sofrer um acidente e perder as nossas vidas, né? Os voluntários, as organizações. Então, só que, sem esse auxílio, os refugiados que chegam cansados, com fome, completamente exaustos, com frio, eles certamente sofreriam de hipotermia e também de exaustão, né? Então, tem muitos casos de morte por exaustão, por hipotermia nas ilhas gregas. O que eu resolvi fazer, contrariando as leis normais, as leis locais ali da ilha de Lesbos, eu resolvi alugar um carro e, enfim, tentar buscar o maior número de refugiados possíveis, possível ali na costa, né? Uma ação que foi repreendida pelas autoridades gregas, uma ação que eles determinaram que eu seria preso, mas, em nome do direito à vida, eu, enfim, resolvi praticar essa ação e deixei a critério deles, a minha prisão ou não, mas não fui preso, deu tudo certo. Então, esse vídeo mostra essas 18 horas que eu dirigi tentando transportá-los. Essa é a estrada. 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 Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Então, esse vídeo demonstra justamente esse clash entre as leis, né? Qual lei a gente deve seguir, respeitar? Enfim, então essa foi minha tomada de decisão. Passados 30 dias em Lesbos, eu decidi que trabalhar como voluntário independente, eu trabalhei como voluntário independente lá, né? Não estava representando nenhuma organização. Eu entendi que como voluntário independente não era suficiente para entender o que realmente estava acontecendo na crise de refugiados. Você tem uma perspectiva, né? Mas não era suficiente em relação àquilo que eu estava buscando. Então, de Lesbos até Frankfurt eu viajei como se fosse um refugiado e aqui foi o meu primeiro impacto quando eu parti de Lesbos até Atenas em um ferry oficial de uma companhia grega, né? Em que nós fomos obrigados a, mesmo pagando o ticket, nós fomos obrigados a viajar no chão, a dormir no chão. Muito embora nós pagamos o ticket, os funcionários disseram todo mundo pro chão, todo mundo pro chão, e num certo momento da viagem eu gravei a nossa situação. Então, o que acontece? O Moçã, que chega acreditando com a certeza de que ele vai ter o respaldo dos direitos humanos, num espaço curto de tempo, eles entendem que a situação deles é de total desamparo, né? Então, o que acontece? Você está fugindo da guerra. Você viaja com essa certeza de que você vai chegar na Europa e tudo vai ficar bem. Só que na Europa a situação é muito semelhante à situação que você acabou de deixar. Então, isso vai gerando uma revolta dentro deles em que eles não conseguem entender. Eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Diante disso, o que acontece? São refugiados sujeitos que têm os seus direitos violentados e soldados exército à força bélica para conter-los. É choque direto. Eles não entendem. Então, essa frustração se manifesta em formas de violência. Como é que eu não posso cruzar uma fronteira? Segundo a Declaração Universal, proclamada pela United Nations, pelas Nações Unidas, diversos países signatários, como é que eu não tenho esse direito? Eu deixei tudo para trás. Para onde que eu vou? Então, esse choque é direto. Qual que foi a minha função ali? Porque tenho diversos voluntários realizando um trabalho excepcional no sentido de alimentar, de prover acomodação, tendas. Eu ali no meio, a minha ideia foi, ok, o choque é direto. Eu vou tentar mediar a situação entre refugiado e autoridade. Vou colocar minha vida exatamente no meio, justamente para conscientizar as autoridades em não agir de forma violenta, e também conscientizar os refugiados que a forma de protesto mais efetiva é não violenta. Então, em Domene, eu iniciei esse trabalho de mediação e conscientização e, enfim, justamente para esse choque não ser direto. Então, tem alguns vídeos aqui em que... Open the border! We just won! We just won! Open the border! Open the border! We just won! We just won! Open the border! Open the border! Então, enfim, eu criei esses hits, Open the border, we are just one, justamente para eles protestarem, porque a mídia está ali, né? Então, foi uma forma que eu entendi mais benéfica para todos, né? No sentido de protestar, no sentido de buscar defender os direitos que eles têm. E esse é um vídeo bem interessante que eu chamo o corredor de Domene, né? Esse é o corredor de quando os sírios afegãos e os iraquianos, quando eles ainda podiam cruzar as fronteiras. Essa é a forma que eles cruzam, né? O corredor de Domene. A forma que eles cruzavam. São vídeos rápidos. E esse aqui é exatamente a fronteira. Essa é a borda. Aqui a Grécia cruzou o portão Macedônia. Essa é a documentação que eles cortam, esse papel e o que é? Esse papel... Eu vou explicar. É uma boa pergunta. Esse papel, quando eles chegam na Grécia, eles se registram. Eles se registram como refugiados. Então, para cruzar todas as fronteiras, eles têm que apresentar o papel grego. É tudo baseado no papel grego, né? Então, esse papel não é pedido de asilo. É um papel que apenas confirma que eles são refugiados. Então, com esse papel, eles podem viajar, não só dentro do Schengen, porque Macedônia e Sébia cruaça não pertence ao Schengen, mas eles podem viajar nessa rota oficial dos refugiados. Sem papel, você não tem chance. Você não viaja. O seu caso foi com o passaporte ou com esse papel? O meu caso foi interessante. No meu caso, eu não tinha o papel. E eu dizia, em todos os casos, que eu perdi o papel. Então, eu tinha que esperar a Acnu, que vem iniciar, ou alguma organização resolver o meu caso. Eu tinha que esperar. Mas, em alguns casos, isso é interessante e agradeço a pergunta que a gente até comentou hoje no almoço. Teve um momento em que não tinha chance. A ONU falou, não dá. A IRC falou, não dá. A Save the Children falou, não dá. Eu falei, tudo bem. Então, eu vou pela fronteira normal com meu passaporte brasileiro. No que eu cheguei na fronteira, na Sérvia, as autoridades já me colocaram numa salinha. Eu lembro que eram entre 5 e 7 soldados sérvios dizendo que eu era sírio com passaporte brasileiro falso. E, por esse motivo, eu ia ser preso. E eu falei, meu Deus do céu. Agora, eu quis viver o refúgio. Agora, eu estou, né? On fire. Eu falei, meu Deus do céu. E, naquele momento, é o que a gente até estava discutindo anteriormente, a importância de você saber adaptar o seu discurso. Então, de nada adiantaria eu mostrar para eles ou provar para eles que eu tinha assistência consular brasileira ou que eu tinha o direito de conversar com um advogado. Não. Ali, eu tinha que convencê-los de que eu não era suspeito porque eles acharam que eu era um refugiado com documentação falsa. Depois, eles acharam que eu era um smuggler porque eu não tinha carteira. Eu tinha só um cash money e dois passaportes brasileiros e a minha brochura da OAB. Dois passaportes porque o meu visto americano está no meu passaporte que está expirado. Então, esse foi um momento bem tenso porque o meu passaporte original não me livrou da prisão. Mas eu tive uma ideia, enfim, uma ideia tanto quanto criativa. Eu lembrei que eu estava na Sérbia e o Novak Djokovic, não sei se todos aqui entendem, acompanham o esporte tênis, é o número um do mundo. Eu tenho uma foto com ele. Então, eu mostrei essa foto com o Djokovic e tudo mudou. Tudo mudou. Eles arrumaram a minha mala, me vestiram porque pediram para eu tirar tudo. Me vestiram, a gente ficou super amigos e me liberaram. Me liberaram, falaram, tu segue. E eu confesso que foi um dos momentos mais tensos para mim que eu falei, não é possível. Porque eu saí da fronteira andando, sentindo o acampamento. Então, eu falei, alguém vai me dar um tiro pelas costas, vai acontecer, não é possível. Não dá para entender como é que uma foto com o Djokovic me salva, mas o meu passaporte, não. Então, eu tive que criar algumas alternativas para cruzar essas fronteiras. Então, esse foi... Mas a sua entrada na Europa ou foi feita por Londres? A minha entrada pela Grécia. Eu saí da Turquia, viajava através de um ferry, então eu cheguei em Nichilí, no Porto. E antes da Turquia, você estava... Eu estava em Nova York. Ok, então foi Nova York, Turquia, Turquia e Grécia. Nova York, Turquia, Turquia e Grécia. Exato. Então... Enfim, e além disso, além de tentar mediar a situação, entre refugiados e as autoridades, eu... Isso é uma tese que eu tenho, inclusive no meu trabalho de graduação, eu acredito muito no poder da música, né? Porque a música, ela mexe com as nossas frequências, né? Então, no momento em que a gente estava com fome, com frio, sem esperança, eu resolvi, enfim, em alguns casos, nesse caso um refugiado gravou e me mandou a música como uma medida profilática, né? Isso é uma crença que eu tenho e é um dos momentos mais emocionantes dessa jornada. Música Sempre, refugiçava o caminho Sempre, sempre, refugiçava o caminho Sempre, sempre, sempre O que aconteceu? Enfim, só lá A letra não é extensa, só isso mesmo São dois minutos só sei lá O sei, clear refugees & welcome to here Na verdade, a gente passará a noite inteira cantando E organizei uma manifestação na frente da fronteira Com trezentos refugiados e vinte voluntários O que aconteceu foi que no dia seguinte ocorreu o Cleaning Day. O que é o Cleaning Day? Aqueles considerados imigrantes econômicos, quem não fosse sírio, afegado e iraquiano, foi mandado de volta para Atenas. Então eles limparam o domínio. Então na noite que eu cantei com os refugiados, Seat Law, Seat Clear, Refugees, You're Welcome Here, Na Manhã Seguinte, Todo Mundo de Volta para Atenas. Enfim, esses são alguns vídeos que demonstram essa minha etapa na Europa. Uma etapa que eu trago a reflexão quando as pessoas me perguntam que qual foi o momento mais doloroso para você. Quando você estava com fome, com frio, sem tomar banho. Quando eu encontrei a Marcela, eu tinha acabado de finalizar a minha jornada em Frankfurt e eu estava 12 dias sem tomar banho. Então eu cheguei no hostel, fui para o quarto, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o chuveiro e eu desabei a chorar. Eu falei, é tão simples, a gente tem acesso à limpeza. É tão simples e ali foi uma descarga emocional muito forte. Então o que eu tenho dito nos meus discursos é a perda do poder de escolha. Isso é algo que mais me marcou. Eu nunca imaginei passar por isso e talvez eu me arrisco a dizer que por um período curto de tempo eu vivi o outro lado da linha porque eu perdi o meu poder de escolha. Eu não tinha escolha, assim como os refugiados não têm. Então a perda do poder de escolha é algo que me marcou e é algo extremamente dramático porque você tem que seguir e esperar. Esperar que alguém decida sobre a sua vida. Então esse é o destaque que eu gostaria de dar da perda do poder de escolha porque realmente é altamente dramático. E para finalizar essa exposição, as pessoas têm me perguntado, porque eu viajei e estava ali com os refugiados enfrentando as autoridades, não enfrentando, mas tentando lidar em alguns momentos, eu também sofri agressão. E as pessoas me perguntaram, Edgar, what is the point? What is the point? Você não vai mudar nada. As suas ações não vão mudar nada. E eu concordei. Eu disse, vocês têm razão. As minhas ações não vão mudar nada. Hoje. Provavelmente a minha geração e a próxima geração não verão mudanças significativas. Mas eu acredito no processo. Eu acredito no processo de mudança. Eu acredito no processo da defesa dos direitos humanos, não só desse lado da linha, mas para o lado de lá da linha. Então acreditar no processo é algo que faz com que eu siga em frente nessas ações. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Sim, vamos só. Eu gostava só de fazer aqui uma breve nota, porque de facto esta experiência do Edgar é uma experiência tão... É uma experiência realmente interessante e é muito interessante, inclusive, não só aquilo a que tu sujeitaste, mas muitas coisas que passam muito perifericamente no teu discurso, que eu acredito que cada um de nós dê importância, por alguma razão, por alguma forma, e que neste momento tu ainda não valorizas tanto, acho que até porque se calhar ainda é um processo recente, mas eu acredito que caja muita gente que tem perguntas, porque fica aqui muita coisa para nós percebermos como é que funciona. E eu só queria fazer uma nota, porque nós hoje tivemos a oportunidade de estar a almoçar, e portanto eu tive a ouvir e já tive a oportunidade de fazer várias perguntas e muitas perguntas ao Edgar, muitas perguntas que vocês com certeza querem fazer. E há uma coisa que eu gostava aqui de chamar a atenção, que é, nós conhecemos relativamente bem aquilo que se chama o voluntariado turístico, digamos assim, e o que é que distingue um trabalho que nós efetivamente atravessamos no outro lado da linha, se é que alguma vez o podemos fazer, daquilo que é aquele voluntariado turístico que vai fazer muito mais, ou serve sobretudo para a própria pessoa que o vive, do que propriamente para transformar o que quer que seja. Temos aqui várias questões, e uma delas é, se voltarmos a... Há aqui muita gente que vem da área do pós-colonial, à questão da CEPIVA, que o seu alterno pode falar, no sentido de falar e ser ouvido, até que ponto é que estas experiências, ou trabalhar sobre esta área a partir de vários sítios, nos ajudam a ampliar as vozes, e eu penso que nesse aspecto, o facto de trazeres este vídeo e de aproveitares alguma projeção que te traz isto, poderá ser importante também para trazer alguns discursos invisibilizados, para os trazer aqui. Mas há uma questão que tu referiste ao almoço que eu achei muito relevante e que aqui ficou vagamente perdida no resto do discurso, que é ter sido um voluntariado independente. Ou seja, quando o Edgardo foi para Nova Iorque falar com as grandes agências que fazem este tipo de intervenções e agências internacionais de direitos humanos, todas elas gostaram do projeto, mas todas elas se recusaram a estar envolvidas neste projeto, de tal maneira eram os riscos que se estava a correr. E quando o Edgardo foi contando a sua experiência, algumas coisas que não ficaram aqui, se calhar, tão visíveis, houve realmente, quando se fala desta perda do poder de escolha, houve um momento em que, efetivamente, nós sabemos que, se nos sujeitamos a uma situação destas, nós não somos refugiados, nós não estamos, efetivamente, do lado de lá, até porque a qualquer momento, aquilo vai acabar em algum momento, e eu perguntava ao Edgardo, aquilo ia acabar a qualquer momento, e mais, tu a qualquer momento podias agarrar o telefone e dizer, eu preciso voltar para casa, eu vou ligar à minha mãe, eu vou pedir para alguém me vir buscar. Na verdade, isso de facto não aconteceu, que é quando o Edgardo diz que a ausência do poder de escolha durante um determinado momento foi de, efetivamente, não poderia sair dali, é uma coisa que uma pessoa se envolve e tem que levar até ao fim, porque não poderia, num momento qualquer, tirar do passaporte, aliás, fizeste isso uma vez, e o que acontece é que ninguém vai acreditar que aquilo é verdade, porque já se está nesta situação, é uma situação que se vai levar até ao fim, e depois acontecem outras histórias, inclusive, quando o Edgardo está na Palestina, que é confundido com alguém do Estado Islâmico, e que, portanto, há ali uma situação que, efetivamente, está-se de tal forma, do lado da linha, que as nossas, quaisquer garantias que sejam dadas, ali desapareceram por completo, o que eu acho que também muda um bocadinho a forma como nós olhamos para esta questão, do que aqueles casos típicos de voluntariado, que se vêem com muitas fotografias, e com muitos vídeos, mas que, efetivamente, nós perguntamos o que é que isto traz de novo. Só uma breve coisa, a questão da música, que eu acho que é uma questão também muito relevante, uma das coisas que o Projeto Alistair, que as epistemologias têm, é precisamente a ideia da ecologia de saberes, em que as linguagens e os conhecimentos têm que ir muito além daquilo que é a linguagem académica, e uma das linguagens em que temos feito uma aposta muito grande, e temos procurado trazer para esta ecologia de saberes que estamos procurando construir, é precisamente da música e da importância da música. Portanto, eu acho que isso seria também uma componente muito interessante a desenvolver como é que a música funciona. E depois, a questão da perda do poder de escolha, que este fim de semana, numa aula de pós-colonialismo, discutiu-se esta questão, estão aqui algumas pessoas que lá estavam, o que eu acho muito interessante, que é quando a pessoa está do outro lado da linha, e, portanto, não existe a possibilidade de... não se lhe reconhece o direito a desejar. O refugiado apenas tem o direito a uma caridade, ou qualquer coisa que é vista como caridade, que é aquilo que os outros lhe oferecem, e tudo que os outros lhe entregam, não pode escolher e não pode desejar. E eu acho que esta questão da escolha e do desejo, como nós construímos um outro que não tem direito a desejar, não tem direito a escolher, e que isto aparece muitas vezes na forma como se se olham às pessoas que são vítimas de... ou que passam por opressão e por questões de desigualdades muito fortes, que é quando nós achamos que aquela pessoa está hierarquicamente abaixo, e, portanto, qualquer coisa que nós possamos dar, e essa muitas vezes é a lógica da caridade, essa muitas vezes é até a lógica de algum trabalho voluntário, que eu penso que neste caso me parece a mim que se ultrapassou um bocadinho essa barreira, se foi bastante mais longe, e daí que eu acho que seja um caso particularmente interessante de nós pensarmos e de nós refletirmos a partir daqui. Olha, eu quero agradecer muito ao Leitardo de ter partilhado a sua história connosco e essa experiência toda, ao Carlos Velasco, por ter trazido aqui também o trabalho que está a desenvolver, que foi muito importante, que foi um conteúdo muito importante para esta reflexão, e quero agradecer, obviamente, a toda a gente que esteve aqui e que ajudou a fazer este debate bastante interessante. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. 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 Obrigada.